Estamos de volta aqui na Móveis Araújo, trazendo pra você tudo que você realmente precisa, você que tá agora construindo, reformando, montando seu apartamento, a sua casa, em termos de móveis planejados, nós temos aqui a eficiência, né Araújo? A começar, como é feito aqui o trabalho? Tudo documentado, prazo de entrega, tudo isso certinho pro cliente realmente não ter dor de cabeça. É, na realidade a classe de mercenaria é uma classe, assim, um tanto quanto já defasada no mercado por conta de não ter compromisso com o cliente, por entrega, essas coisas. Aí eu optei pela seguinte forma, a gente faz um contrato, no contrato é especificado data de entrega, todas as condições combinadas com o cliente, cor, detalhe, material usado, e a gente anexa os projetos no contrato, é feito em duas vias, uma com o cliente, uma com a gente. Há mais de cinco anos não tem um contrato com entrega atrasada. Isso gera confiança, acima de tudo credibilidade. Pra quem quer fazer o trabalho com móveis Araújo, é muito simples, nós temos o endereço aqui no Alto Moarama e um telefone de contato também. Isso, é no Alto Moarama, Avenida Dom Pedro II, número 1081, telefone é 3223-4232 e 8869-7754.